Ensinando up nas alturas, para quem não toca piano, ainda. Você só vai usar a mão esquerda para tocar. Procure com indicador as três pretas e aponte para a nota que está do lado esquerdo. Depois, jogue seus três dedos longos ergonomicamente. Você vai tocar indicador, anelar, indicador, polegar. Agora é fácil. O segundo gesto é muito parecido. Você vai repetir a mesma sequência. Fá, lá, fá. Só que o seu polegar vai abrir uma tecla. Ré. Aproveitando que o seu polegar veio para aqui, você vai usar polegar, indicador, polegar. E vai passar por cima o indicador. Então, até agora, a gente tem. Para terminar, aproveitando que o polegar já estava aqui, devolve a mão para o lugar original. E vai usar polegar, mindinho, anelar. E depois, de novo. Ré, lá, sol, fá, ré. Junta essas pecinhas de Lego e constrói essa melodia. É um pouco o jogo da memória também? Para você depois poder dizer. Sim, eu toco piano. Não, eu toco piano. Tá?